Troll O que foi Janino? Fiz xixi na cama E o que eu tenho a ver com isso, An? Bem, você poderia lavar minha roupa Nem pensar, não trabalho e de graça menos Eu posso te dar uma coisa se você fizer isso O que você vai me dar? Um obrigado Fora daqui